Nesta quarta-feira, eu e outras ex-alunas da pós-graduação de transformação de conflitos, estudos de paz com ênfase no equilíbrio emocional, vamos nos reunir numa live no YouTube e no Instagram do Instituto Paz e Mente para falarmos das nossas experiências com relação à pós que nós fizemos e como ela funciona. Vamos dar detalhes, então fica o convite aí para você vir com a gente e saber um pouquinho como é essa pós que tanto serviu para o nosso desenvolvimento profissional, pessoal, como agentes de paz. Até lá, quarta-feira, não se esqueça, 18h30. Tchau, tchau.